Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, sexta-feira santa, eu estou recebendo aqui o padre Gilberto do Théo Machado, que está voltando para Nova Mutom. Primeiro de tudo, seja bem-vindo ao nosso município e bem-vindo ao programa. Como que você está sentindo esse retorno? Como tem sido para o senhor? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, Andril, nesse programa SBT Comunidade. E o sentimento é de alegria, porque eu já morei aqui em Nova Mutom, então conheço muita gente por aqui e facilmente me sinto em casa. Há uma semana que estou aqui, um pouco mais de uma semana, cheguei na semana passada, mas já estou me sentindo em casa, conheci já o padre Rodrigo, o padre Fabrício e muita gente da comunidade também. Então Nova Mutom é um pouco da minha casa também. Conta um pouco da sua história para mim, você me falava fora do Ao Vivo, nos nossos bastidores, que você estava em Mutom, foi para a Oma, aí você voltou para o Brasil e agora está voltando para a cidade. Fala um pouco dessa sua rotina. Então, esse foi o trajeto dos últimos anos que eu fiz, né? Porque eu trabalhei já na formação como padre, tenho 11 anos de padre, fui ordenado no ano 2010 e no ano 2017 eu vivi aqui em Nova Mutom seis meses. E depois daqui eu fui para Roma para fazer o estudo, um mestrado em Direito Canônico, para atuar na área do Tribunal Eclesiástico, que fica em Cuiabá. E retornei três anos depois. Fiquei um ano e oito meses em Diamantino e agora transferido para Nova Mutom para colaborar aqui com o padre Rodrigo. Nesse período que você teve na Itália, cursando Direito, fazendo mestrado, né? Como foi para você conhecer o Papa? Como foi essa vivência com esse que é um espaço tão importante para o cristianismo? Essa experiência de Roma é uma experiência muito especial, porque o estudo em Roma não é só um estudo universitário. A vida na Itália é uma vida também que nos agrega muita cultura. A cultura italiana, a cultura na cidade de Roma e a experiência de viver no centro da igreja, onde está o Vaticano. Então eu não morava no Vaticano propriamente, morava quatro quilômetros do Vaticano, na cidade de Roma, mas tendo a oportunidade de participar, celebrando das missas com o Santo Padre. Então as missas solenes, tivemos recentemente no Vaticano o Domingo de Ramos. Se eu estivesse lá, estaria na Praça São Pedro, como foram em outros anos, em grandes celebrações que eu sempre estive presente, celebrando com ele, ou na Basílica ou na Praça. Então é uma experiência muito especial. E como que é essa experiência da Semana Santa lá? A Semana Santa lá é muito intensa. E seguir o roteiro que o Papa vive nos dá, sim, um fortalecimento muito grande na fé. Porque o Papa é o sucessor de Pedro, é o primeiro apóstolo. Então estar ali com aquele que foi o primeiro da igreja, o primeiro Papa, acompanhando ele e celebrando com ele, fortalece muito a nossa fé. Porque debaixo da Basílica São Pedro está o túmulo do apóstolo Pedro, ainda com os restos mortais dele lá. As relíquias que nós chamamos depois que é reconhecido o santo, São Pedro. Então ali está o centro, o centro da fé, onde a igreja cresceu inicialmente, na região do Império Romano. O maior aprendizado que você tirou lá na Itália, ele foi propriamente dentro da área do direito? Ou essa vivência que você me conta, ela pesa tanto quanto? Olha, eu penso que a experiência de vida, cultura, foi muito mais marcante que a universidade. Porque ali é a experiência de fé, de visitar, por exemplo, as catacumbas, que são os primeiros cemitérios dos cristãos, e são cemitérios subterrâneos, foi uma das experiências que me marcou muito. Eu fui muitas vezes a esses cemitérios antigos. E também nós que cremos na vida dos santos, que são para nós modelo, estar ali e poder visitar túmulos de santos, é algo que é muito especial. Porque ali a gente toca a fé na sua origem. Aqui o Brasil tem 500 anos, o cristianismo 2.000 anos, então ali está a origem. E Roma, 2.700 anos. Então ali se toca a história pré-cristã. Não só a cristã, mas a pré-cristã. Então isso é muito marcante. Ah, eu imagino. Seria legal que todos aqueles que são adeptos ao cristianismo pudessem ter uma experiência como essa, né? Sim, sim, com certeza. Lá eu vi muita gente viver essa experiência de fé, de chegar a Roma e se deparar com essas realidades do início do cristianismo e terem a vida transformada. Porque muita gente vai para uma peregrinação, vai para visitar os lugares sagrados, as grandes basílicas, as igrejas antigas, os cemitérios antigos. Então tudo isso que toca a realidade de fé mexe com o interior da pessoa. A fé, ela toca não só de uma maneira racional, mas ali de uma maneira afetiva também. Porque se pensar assim, rezamos todas as missas pelo Papa, de repente você está vendo aquele homem é de carne e osso, ele existe, ele está ali e ele é o representante de Cristo, é o sucessor dos apóstolos. E aí é aquele que vai confirmar a igreja na fé. Então ouvir as palavras dele é muito especial. É diferente de ler alguma coisa sobre a fé. Tanto é que depois que eu voltei de lá, eu costumo todos os domingos acompanho ao vivo pelo YouTube ao pronunciamento do Ângelos da Praça São Pedro. Porque sempre me emociona, sempre me toca muito. Porque eu fiz isso muitas vezes. Então ver, assistir ao vivo, pra mim é como se eu estivesse presente. É um resgate dessa experiência, de estar ali e receber a bênção do Papa. Você me falou do Papa. Chegou a ter contato com ele lá? Tive, tive contato com ele. O Papa é gente boa? É gente boa. É um velhinho gente boa. Foi em outubro de 2017. Eu estava lá há pouco mais de dois meses. E já estava programada uma audiência com os alunos do Colégio Brasileiro. Porque eu residi num colégio brasileiro, em Roma. E essa audiência já estava programada quando eu cheguei. Já tinha sido programada há um ano antes. E coincidiu que eu já estivesse ali e pude participar dessa audiência. o pronunciamento dele, o momento de oração e depois um cumprimento individual com cada participante dessa audiência, que eram só brasileiros e o Papa. Então poder cumprimentá-lo, poder abraçá-lo, pedir a ele que desse uma bênção no terço, que fizesse uma oração por mim, pude abraçar, sentir o abraço dele, a acolhida dele, a minha pessoa, olhar olho no olho. Então tudo isso foi muito especial. Tenho marcado, não esqueci, alguns anos já se passaram, né? Que isso foi em 2017 que aconteceu. Nunca mais depois disso você teve a possibilidade de reencontrar ele? Eu encontrei ele pelo menos umas 12 vezes, que eu marquei assim, em missas solenes, essas grandes missas, né? De poder estar próximo, estar perto, concelebrar a missa, mas não de tocar nele. O contato individual foi um só? O contato individual foi esse e uma outra vez no ano 2019, mas foi um cumprimento rápido, num evento que tinha, e normalmente ele cumprimenta os fiéis, os peregrinos que estão ali, só que é aleatório, né? Ele para na Praça São Pedro de modo aleatório. Então quem tiver a sorte, cumprimenta. E isso aconteceu comigo mais uma vez. Que legal, que legal essa experiência que o Padre Gilberto está falando pra gente, uma vivência que ele teve na Itália. Bom, está chegando o domingo. Posso dizer que é a data mais importante no ano litúrgico ou fica do lado do Natal? Pode dizer que é a data mais importante. Que é a ressurreição. Que é, é, exato. Nós estamos hoje, sexta-feira santa, então estamos aí aqui no meio do tríduo pascal. Celebramos já a quinta-feira, hoje sexta-feira, e amanhã, sábado santo. Então esses três dias, ele compõe o tríduo pascal, que é uma celebração única, começada na quinta e concluída no sábado. Então, essa celebração, o foco dela é a celebração do mistério pascal de Cristo, que é a sua paixão, morte e ressurreição. Então, esse evento na vida de Cristo, que é o fundamento da fé cristã, é o momento mais importante. É a celebração mais importante, é a memória do mistério principal da nossa fé. Nós cremos que Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Então é o centro da fé cristã. E ela é celebrada no tríduo pascal, e depois, a cada santa missa, esse mistério é celebrado novamente. Mas, na semana santa, ele tem um destaque maior, porque não é uma celebração única. São três celebrações que compõem o tríduo. De modo que se inicia a missa da quinta com o sinal da cruz, e a bênção só vai ser concluída no sábado. Na sexta-feira, não tem sinal da cruz nem no início e nem no final. Ela é uma celebração que está entre a quinta e o sábado, compondo o tríduo pascal. Olha que legal. Quando a gente fala aqui da ressurreição, para mim vem um filme, sabe? Porque, costumeiramente, que no Brasil a gente tem a prática, a tradição de fazer teatros, de realmente marcar essa data, isso se compara com o que você viveu lá na Itália, ou são celebrações diferentes? Então, a Sexta-feira Santa, na Itália, é sempre celebrada no Coliseu. E, a cada ano, com exceção do ano passado, que não teve por causa da pandemia, mas, a cada ano, é delegado a uma equipe, com uma temática diferente. Então, aqueles que vão elaborar, que vão fazer a encenação dentro do Coliseu, são sempre grupos diversos. Por exemplo, eu me lembro um ano que eu estava lá, que eram, a temática era dos migrantes. Então, eram migrantes que fizeram a encenação. Moram na Itália, mas são migrantes. Esse ano, se não me engano, foi destinado para famílias. Então, a encenação é feita por famílias. Mas, na Sexta-feira Santa, o que chama mais atenção na celebração lá é escutar o que o Papa vai dizer mesmo. Sempre o seu pronunciamento é aquilo que chama mais atenção. Das celebrações, a mais bela é a do Sábado Santo, na Basílica, que é o grande destaque. Porque, também, a Quinta, o Lava Pés, ele faz também fora da igreja. Visita um presídio ou uma casa de refugiados, sempre uma obra social ou pessoas que vivem nessas situações de vulnerabilidade ou o que chamamos de os descartados da sociedade, que estão à margem. Então, o Papa sempre, o Papa Francisco sempre faz o Lava Pés da Quinta-feira Santa em um lugar diferente. Que legal. Você sabe que eu falei aqui dos teatros? Eu já fiz uma encenação, O Paixão de Cristo. Qual foi o seu personagem? Então, calma que eu vou jogar lá. Quando me chamaram, falavam assim, caramba, será que você pode fazer Jesus Cristo? Falei, será, bicho? Não tem nada a ver. E aí, ficou nesse comentário. Adivinha quem que eu fiz? Judas. Eu fiz Judas. Foi para Judas. De Jesus Cristo, fui para Judas. Meu Deus. Acabei fazendo a Paixão de Cristo. Mas foi sensacional na cidade onde eu morava, a Videira Santa Catarina. E é uma tradição, pelo menos em alguns estados aqui do Brasil, fazer justamente a Paixão de Cristo. E realmente é um espetáculo muito bonito. Aqui hoje, às 18 horas, na paróquia Sagrada Família, teremos a encenação. Muito bem. É justamente disso que a gente quer falar agora. Qual vai ser a programação para esse fim de semana, sexta-feira, enfim, sábado? Como está a organização da Igreja Católica aqui? Então, a programação de hoje ainda, sexta-feira santa, nós temos às 15 horas a celebração da Paixão na São Cristóvão, na comunidade de São Cristóvão, às 16 horas, na Igreja Matriz. E aí, o convite para a Via Sacra encenada pelos jovens às 18 horas, na Igreja Matriz. Amanhã, sábado santo, às 20 horas, tanto na comunidade de São Cristóvão quanto na Igreja Matriz, a celebração da Vigília Pascal. E no domingo da ressurreição, às 6 horas da manhã, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, às 7 e meia na Igreja Matriz e às 9 horas, na Igreja Nossa Senhora Aparecida. E aí, não teremos celebração no domingo à noite, como de costume, aqui nas nossas comunidades, porque o tríduo foi intenso e, então, uma folguinha para todo mundo no domingo à noite. A semana está intensa, né, padre? É isso aí. Eu entrei em contato com o par, com o padre Rodrigo, e ele falou, meu filho, está uma correria aqui, se eu conseguir arrumar um pálido para falar com você, é vantagem. Então, essa correria da Semana Santa é uma semana importante, uma semana intensa, né, é uma semana diferente das outras semanas do ano. É uma semana maior, que nós chamamos, devido à celebração não ser aquelas das outras semanas do ano todo, né. É uma semana diferenciada na nossa fé. Muito bem, eu conversei aqui com o padre Gilberto, ele que está retornando para Nova Mutum, é um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, também de conhecer, não conhecia, chegando agora a Nova Mutum há poucos dias, né, uma satisfação muito grande. Uma semaninha. Uma semaninha. Muito obrigado. Seja bem-vindo de novo. Muito obrigado. A gente segue por aqui, tem muita coisa no programa ainda, continua que a gente volta já já.